Música Da dica que eu não sou muito bom nisso hein O que? No jogo eu não sou muito bom não Não, coloca pra trás Não É ali, é lá atrás eu coloco o sol Pega o sol Lá atrás eu coloco o sol Ah não tem Falei pra você colocar atrás Aí ó, espera É, tá sem sol agora Não tem aqueles solzinhos lá pra vender Tá bom, já acabou já Ah, vou colocar Fala galerinha, aqui quem fala é o Jefferson Fernandos da Vila Games E o Douglas no comentário Estamos jogando planta versus zumbi, só pra variar um pouquinho Olha, é um novo item, ó Aí, aumentou, agora vai ficar louco Sozinho, eu sei, eu sei jogar, rapaz Não precisa ensinar um jogo não Valeu, solzinho, eu te amo, beijo na bunda É, zumbi vai começar a vir, você não vai ter dinheiro Calma, relaxa, fera Nossa, é assim então Pô, eu tomei se ele jogar agora, eu já sei jogar, né Eles me dão um solzinho pra vocês arrombarem Ó, dá pra comprar outro plantinha verde lá Relaxa Isso, valeu, pode ajudar, garoto Ah, comamos zumbi, cara Hum, boiola Tá fácil, né, nível 2, né Nível 2 é fácil Isso é muito bom nesse jogo, sabe É, tá fácil, né Ó, tá, muito forte essa plantação, ela acabou Ó, agora é o... O que que é isso? Zumbi Ah, o zumbi que tem os capacetes, ó Agora é a final rave Olha se é bandeirinha, é mais forte Coloquei 3 ali pra conter ele Pá, o que que isso aí serve, hein É uma bomba, isso aí Bomba? Então tá bom Vou deixar o oco nesse celular da ponta Pessoa pokémons, deixa o pokémons, deixa o pokémons, deixa o pokémons Vou deixar o oco Que verdadeira, cara Só os níveis ficam dançando lá É, tô vendo Parece um pokémon mesmo que um pokémon que é desse jeito aí O que? Tem um pokémon que parece esse bicho, essa plantinha aí Qual das? Ah, não se esqueça o nome dele Que plantinha eu tô falando? A verdinha, hein Ah Todos parece pokémon É, o estilo é mais ou menos 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 Bells Fruit Ah, eu lembrei, Bells Fruit, isso daqui, ó Verdinho Ah, moleque burro, velho Ah, esqueci de plantar a bombinha Não, era aqui, ó Ah, pra ter de novo Caramba Caramba É onde tem um chapeuzinho laranja, hein É, esqueci É, morreio Eu tô jogando muito na pressão, tá ligado? Aham Aí, ó Tudo tem seu tempo, fera É, a gente vai morrer antes disso Guarda a bomba Guarda a bomba Uma bomba? Aonde eu coloco? Colocar aqui no meio, né? Não, pô, você joga Tem que jogar em cima do zumbi Ah, então eu vou guardar Não tem como guardar Já guardei lá Ah, ah, tem mesmo Cheguei no time Nem sabia, também eu cliquei lá Mas quem foi? Quando eu tiver em perigo Eu uso Ah, então eu vou comprar um Mais um Colocar mais um aqui Deixa eu testar ela Ah, que legal Que da hora Nossa, eu tive guardar ela pra agora É, ah, cabeça Ganada, dá tempo Ganhar, comprar mais Bells Proge Bells Proge Esse jogo não faz o menor sentido, cara Não faz mesmo Mas é da hora É viciante Nossa, agora como tal Vai bombinha, ela vai entrar Carrega Ih, ela tem que carregar ainda, cara Depois você acha que é o de gelo Esse barulhinho é meio estranho É Parece umas coisas, hein Passou, passou Ah, nem vou gastar Agora vai morrer Deixa eu colocar uma aqui Só pra ter graça Aê, e esse aqui? Ah, escudo, escudo Desse aí Ah, verdade É bom descer ele bem na frente Assim, ó No máximo Bem na frente Porque ele atrapalha Ah, vou tirar ele mais ou menos Aqui no terceiro quadradinho Ali, ó Comece quando tá Ah, isso, agora tá tudo Não, é bom deixar ele, sabe o que? Deixar ele O solzinho Porque aí ele protege o solzinho também, entendeu? Na frente do sol colocar um, então? Não Já foi, já Era pra você colocar ele Depois o solzinho, entendeu? Porque se o cara passar do solzinho Tinha ele pra atrapalhar ainda Não, mas aí como alguém vai matar ele? Ah, é verdade Deixa quieto O que? O que? Ele... Fez o bivinho já, hein? Já sei Dá tempo ainda Tá escudinho já Já não Muito cedo o mas gordinho velho, parece um marombinha lá marombinha pra quem não sabe é meu hamster tá, mas deixa eu falar, marombinha pra quem não sabe é meu hamster não dá tempo bem solzinhos tô preocupado olha lá, comendo, mata ele come esse mesmo o goirinho fica só aí andando a risada mata, mata toma, mata tudo olha lá, tá morrendo, tá triste agora, tá ficando triste aqui iiii, vai te matar aí ó ah, tem que matar ainda vai matar, vai matar vai matar essa bichinha matou nada quase o cara tem pensamento rápido aqui o outro é o gordinho, o marombinha, a sua cara triste não tem como recuperar ele, né? não ai, um abraço aí pro Damiani né, posso esquecer disso é verdade Damiani, sou seu fã clicar na pélvica aí é não sei se precisa colocar tudo isso que eu tô colocando, mas eu tô colocando nossa, esse é, acho que eu sou terrorista agora é, afinal, rei de fio, bagulho e bagulho e bagulho e bagulho e loto deixa eu colocar o marombinha aqui fora torre que linha de frente é essa? só falta só mais três, só falta mais quatro aqui pra ficar certinho só entra a linha de frente aí, tá quase colocando, tô fazendo isso e o marombinha ali vai morrer ó é o marombinha, tu vai morrer como que é o nome daquele pokémon que você falou com os verdinhos ali? é o... belsproud belsproud, ah, vou deixar marombinha, vou deixar planta verde que é mais fácil mesmo só outro que é marombinha aí, completei tudo ganhei uma pá, pra que serve a pá? ah, não lembro que serve a pá olha lá que legal, ficou da hora ah, não vou ler em inglês ah, é para desplantar ah, é, então, é bom, então ai, deixa eu tirar ele olha o cara, fala olha o cara, fala clica na pá, clica na pá, clica na pá clica na pélvica clica na pélvica honro clica na pá, a surpresa clica para continuar nossa, que legal ah, brigar 홈 valeu cara, você me ajudou muito com seu inglês O que é que eu tenho que fazer? Eles estão vindo... Colocar onde tem dois, agora é aqui mesmo Essa música é louca, cara Ah, entendi. Se eu colocar lá pra trás, ele pega um efeito, olha lá Olha lá Olha lá que da hora Nossa, tá borrei Não vou nada, olha o efeito Ah, não deu certo Precisa passar da risca aqui A vermelha explode Eu não gosto de morrer em jogo de zumbi, cara É porque da... É que se acontecer de verdade, né? É Aí você vai morrer esses três juntos aí, ó Ah, eu joguei errado Meu Deus Ai, vai morrer, vai morrer Vai, vai Vai, porra, eu joguei errado, eu não acredito Ah, matou o outro lá da bandeirinha Ah, matou o outro lá da bandeirinha Não amassou tanto Não ganha nada, vai Fé... Fé... Meu Deus O homem pode estar... Fé na paz Vamo que vamo, galera Vamo que vamo, galera Vamo morrer, vamo rir Vamo rir Fica na pélvise aí que eu mato O que eu vou fazer? Ah, lá do outro lado, esqueci Ai, o que explode Vai Toma Ali Ai, vai passar, vai passar Vai, ai O de baixo Ai, ele Vai Porra Ah, porra Aí, pegou Aí, esse daí é bom O cara é muito bom Esse daí é mina Porra Coloca o marumbinha porque tem um que joga lança, tá? Tô ligado Ainda não Os zombies Are coming Ih, já tem que nascer ainda, né? É Esqueci desse detalhe Mas não dá, acho que não dá tempo Ah, bomba Tira Usa pá Usa pá Agora já foi Nossa, você do outro Mas ficou errado Nossa, eu não acredito Usa pá Usa pá PURRA Não adianta nada Ah, que bosta Eu fiquei Que bosta, cara Já era Calma, que dá tempo Vem só Aie Eu não acredito que eu fiz isso Eu ainda tirei e ganhei nada Não vai dar tempo Vai dar tempo Já era Já era Já era Vou perder uma Vai dar nada Olha lá A bomba não nasce, velho Aperta nela Perdei uma Ah, ela nasceu Ah, explodiu Valeu Ah, o carrinho passou por cima, careca É, eu sei Por que eu falei que eu tenho uma chance Quase coloquei errado de novo É, eu tô vendo essa moscana aí Como vocês podem ver, o Jefferson tá muito bom nesse jogo né, muito viciado Tô segurando a onda Que tá muito, sei lá Ó, o marombinho É um bocado de idiota Nossa, o cara tá com o chapéu ali Nem vi Sabe que lá bate Ai, tocou a porta aí Sabe que lá bate na cara do trouxa aí ó O marombinho Tadinho Porra, não morre aquele filho da puta ali Vai, nasce bomba Nasce bomba Nasce Aê Melhor disso Ixi, dá grão, dá mina Mina não Ih, dá lança Dá lança Caramba Toma aí vacilão Pera aí Ah, ele pula? É, por isso que eu falei Ah, mas ele fica lerdo Ah, toma vacilão Morreu? Morreu Pô, tá difícil agora essa porra aí Tá complication Tá complication Quando você pegar o do gelo que é bom Como assim? É um verdinho Igual a esse daí só que ele é azul Porque ele solta gelo Ah, tá ligado Oh, e não tem especial aqui não? Não que eu lembre Que loucura Eu pensei que ia ter Não Você é burro cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Sim Não vai até pedir nascer aqui lá Ele morreu Ih, chamaram um bim ali morreu Ih, agora o bim morreu Falei isso agora Vamo ver até onde eu vou aguentar É, vamo ver né Vamo ver Ó, o cara pulou por cima Não sei se eu vou muito longe não Preciso de marombinha Tô ligado Vamo ver H num vên sol Ah, se foda o marombinha Ah, já era Vamo ver o que você ia ganhar ae ae o azulzinho falei é mesmo caro ele vamos que vamos porra zerar essa merda aqui começar com esse deixar o espaço do gelo ali atrás ó de gelo ele não tira sangue? não, eu já congela você não falou filha da mãe o cara não fala velho eles ficaram errados ah, ele mata sim, olha lá Bacillão matou? matou não, acho que ele só congelava o cara nem sabe o que eu fico falando não, eu achava que ele só congelava não tem a chance de achar que não, Fia, que é morto ou vida ah, mosquê esqueci do zumbi lá não acho que dá tempo a bomba nascer ae calma é, morri curtiu né puta, tô ferrado mano, tá ficando difícil olha o que pula ae colocou na frente dele é, não é ideia de como já tem fácil matar ele ali não tem nenhum cara ah, tem a bomba calma, calma que eu tô perdido, me ajuda calma só tem um azul só é, tá difícil esses sols aqui, filho da puta, velho não, é que você não deixa no próximo duas fileiras, pra colocar o solzinho difícil velho não, é que é louco que eu fico sem não, é que é louco que eu fico sem tô controlando por enquanto nossa, é o final cara não é final ainda é sim, ah não a gente tem duas partes calma que você pode só tem uma calma, calma vou comprar um verde Fih, aqui tem nada tem pra ninguém aqui não, Fih, aqui é trabalho, meu Fih. Ih, peguei já, ninguém ganha mais de mim não, viciei no jogo. Mas o jogo é fácil viciar. E quando eu vicio, Fih, é difícil eu perder. Não sei o que eu fiz agora, eu acho que eu mosquei. Calma, calma, paciência. Nossa, é só uma tiroteia. Ali não tem azuis, mas tá bem controlado. Tô de boa por enquanto. Ixi, agora é a final. Olha uma arambinha, olha uma arambinha. Vou colocar esse aqui porque tá precisando de um azul. Final, cara. Oh, que pull, hein. Danada, ele ia morrer, ele não ia aguentar passar dali. Tá bem controlado, Fih, ganhei. Você ganha o que agora? Eu não lembro o que você ganha agora. Ó, já tá cheio, já. Acho que não ganha mais nada. Acho que é assim, ó. Ah, já tá cheio lá? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, ganha aquele ali. Ah, ganha a planta carnívora. Ah, ele come o zumbi, né? Ele é bom, vou deixar na frente. E agora? Pega a planta carnívora. Tira qual? Esse. Esse, o azul, uma arambinha. E a bomba. É. Já era. Olha o tanto que tem que encher. Oi? Você viu o tanto que tem que encher? Não, nem percebi. O que você tá falando? Lá, você viu o que? Pra escolher as plantas? Ah, tem, tem. Tem um monte pra colocar. O que você achou do jogo até agora? Ah, mais ou menos. Até que é da hora, mas é... Viciante pra caralho. Passar a noite inteira jogando isso aqui. Não, você não pode fazer isso. É, tem que acordar cedo amanhã pra trabalhar, editar vídeo. Pra escola. Escola que se foda, filho. Trabalho é mais importante. Só que não. Só que não, né? Verdade. Sem diploma da escola, você não é nada. Aí, compreende aí a planta carnívora pra ver. Aí, vai com o meu zumbi lá, ó. Onde dá o nome pra essa planta carnívora também? Que que ela aparece? E ela, ela... Ela fica lá quando? Até quando? Até, até infinito e além. Ah, ela só tinha uma... Ela matava um zumbi, já era? Ah, ela come o zumbi aí, ó. Então, alguém pode matar quando ela tá comendo. É. Não tem ideia. Vamos dar um nome pra ela, deixa eu ver, amigo. Não sei o que ela aparece. Posso falar um fato interessante para hoje? Vale. Hoje é dia do palhaço. É mesmo? É. É mesmo? É. Jura? Nossa, demora pra comer. É, vai morrer essa vadia. Ah, comeu. Ó, nós temos o... A plantinha verde. O marombinha. Qual que é o nome do... Do azulzinho? Tem algum nome pra ele? Azulzinho? Congelante. O congelante. O... A plantinha verde. O marombinha. Qual é o nome do solzinho? Quem? Do que produz sol? Da... Solar. O solar. A plantinha verde. O congelante. O marombinha. E a planta carnívoro. Qual que é o nome dele? Pera aí, deixa eu me concentrar aqui, depois eu falo. Acho que vamos ganhar, né? Ah, daí foi fácil. Ganhamos. O que que você ganhou aí? Esse daí, ó. Ah, é o... É mais forte que o... O verdinho. O plantinha verde. Os ataques dele tiram mais vida. Bom, esse vídeo talvez vai ficar por aqui. É, aí terminando aí. Primeiro dá o nome. Dá o nome pra todo mundo. Então, este primeiro verdinho... É, o plantinha verde. A planta verde vai ser chamada como... Planta verde. É. O sol vai chamar solar. É. A morinha ali vai se chamar... Explosivo, explosivo. Explosivo. Esse gordinho é o marombinha. Em homenagem ao meu hamster. E esse aqui é a terrestre. A terrestre. Terrestre. O azul. Congelante. Congelante, isso. Esse aqui. É o come-come. É o come-come. É o come-come. E o novo vai se chamar... Depende da viabilidade dele, não sabe ainda. É, ainda não sabemos. Vamos deixar esse vídeo por aqui. E... Quem curtiu... Clique em curtir, favorite ou compartilhe com seus amigos. E nos comentários aí... É... Dá a dica aí pra os nomes deles também. É, e deixa opiniões de jogos também pra... Pra gente fazer pra vocês aí. Valeu, pessoal. Até mais. E aí... E aí... E aí... Obrigado.